A CIDADE NO BRASIL Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o caminho. Meus amados irmãos, esse vídeo aqui é mais um quadro do O Católico Responde, só que eu vou, esse vídeo vai ficar um pouco mais longo do que o comum, que são vídeos pequenos e rápidos, mas para dar um pouco de atenção maior a essa pergunta que me foi feita, porque muitos católicos também estão caindo nessa. Qual é a pergunta? Jesus em Mateus 23, versículo 9, diz que A ninguém chameis de mestre, a ninguém chameis de pai. Então, Jesus faz uma proibição de chamar alguém de mestre ou de pai. E os protestantes acusam os católicos de chamar o Papa, a palavra Papa significa pai, e também padre, que vem de pai também, pai espiritual. E por esse motivo eles dizem que a ninguém devemos chamar de pai ou de mestre. E os católicos também usam mestres espirituais, diretores espirituais, e chamam de mestre também, dependendo de como o católico se porta. Então, eles dizem que é proibido chamar qualquer pessoa de pai ou de mestre. Então, vamos dar uma olhadinha aí em Lucas, primeiramente Lucas, se essa proibição de chamar de pai foi generalizada, vamos ver aí Lucas capítulo 18, versículo 20, diz assim Então veja que aqui, Jesus já mostra que existe alguém no mundo que nós podemos chamar de pai, nosso pai, nosso pai, nosso pai biológico, nós podemos chamá-lo de pai. Veja também a carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 1, São Paulo dizendo, aqui já é São Paulo usando a mesma expressão de Jesus, Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então, obedecei vossos pais no Senhor, vossos pais. Vamos ver aí a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9, diz assim Nós tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigir e os respeitávamos. Não havemos de ser muito mais submissos ao pai dos Espíritos. Então, aqui, o autor da carta aos Hebreus já está dizendo que nós tivemos pais, segundo a carne, e isso não existe nenhum problema em ter nossos pais. Aí você pode dizer, mas Denis, aí tudo o que você falou fala sobre o pai biológico, o nosso pai. Mas o que Jesus está proibindo é pai espiritual e mestre. Então, vamos ver aí o que diz São Paulo na carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, São Paulo, capítulo 4, versículo 14. Vamos ver se Paulo obedece a Cristo ou está desobedecendo a Cristo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, capítulo 4, da primeira carta aos Coríntios, versículo 14. São Paulo diz assim E se você lê a carta de São Paulo a Filemon, Filemon era proprietário de um escravo, que eu não lembro o nome dele agora, da carta de São Paulo a Filemon. E nessa carta, São Paulo diz que Filemon deveria receber o escravo. Carta de São Paulo a Filemon, deixa eu ver aqui rapidamente. Como eu não marquei, Carta de São Paulo a Filemon. Então, Carta de São Paulo a Filemon, só tem um capítulo, no versículo 10, ele diz assim Que venho suplicar-te, Paulo falando a Filemon, que venho suplicar-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Então, Paulo gerou espiritualmente um filho na prisão, Onésimo, que era escravo de Filemon, E que na prisão, escuta a pregação de Paulo e aceita a Jesus como Senhor de sua vida. E Paulo, se Paulo chama ele de filho, então Paulo estava se colocando como pai espiritual de Filemon. Mas Jesus não havia proibido a todos de chamar as pessoas de mestre ou de pai? Lucas capítulo 18, versículo 20, ou melhor, Mateus 23, 9 A ninguém chameis de pai? Não foi isso a proibição de Jesus? Por que é que Paulo estaria se colocando como pai de Onésimo, se Jesus havia proibido? Mas vamos ver por que Jesus proibiu que chamassem de pai ou de mestre. Qual era o contexto? Quem, de fato, deve não ser chamado de pai? Vamos ver o contexto do versículo 9, onde Jesus proíbe chamar de pai e de mestre? Mateus 23, o título aqui da Bíblia já deixa claro a quem nós devemos não chamar de mestre. Hipocrisia e vaidade dos escribas e dos fariseus. Então, veja, já está aí um contexto totalmente diferenciado. Jesus, então, dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Ou seja, eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Aí Jesus diz, portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem. Então, tudo quanto os fariseus e os escribas ensinar, vocês devem obedecer. Porque eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Aqui a gente pode ver que muitos, muitos no mundo protestam. Para não generalizar, fazem isso. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas faixas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas. Quem não gostaria, entre os protestantes, quem não gostaria de sentar naquelas cadeiras no púlpito? Porque tem o púlpito deles lá e atrás do púlpito existem centenas de cadeiras para os doutores, para os mestres, para os teólogos, para os mais importantes, que andam com seus palitóis, bem engomados, bem alinhados e gostam de ser cumprimentados pelas praças. Basta ver. Eu já vi tantos e tantos e tantos que quando alguém diz, Pai do Senhor, meu pastor, meu pastor, meu pastor, meu pastor, pai do Senhor, meu pastor. E ali abre-se um sorriso imenso, aquele que foi cumprimentado. Então, gostam de receber as saudações nas praças públicas? Quem é que gosta de receber saudações nas praças públicas? E de que os homens lhe chamem mestre? Meu pastor, esse meu pastor é mestre, é mestre, né? Aí Jesus diz, quanto a vós não permitais que vos chamem rabi, pois um só é o vosso mestre. E todos vós, e todos vós sois irmãos, a ninguém na terra chameis pai, pois só tendes o pai celeste. Então, se Jesus estivesse generalizando a ninguém chameis de pai, nem o meu pai eu poderia chamar de pai. Só que nós podemos ver aqui claramente que Jesus não está generalizando. Porque senão, Paulo, Paulo mesmo não diria que era pai de Onésimo. Paulo mesmo não diria que era pai dos coríntios. E Paulo, em todas as suas cartas, ele deixa sempre ali um adendo mostrando que ele é pai daquela comunidade. Porque foi ele que gerou aquela comunidade espiritualmente falando. Como Paulo mesmo disse, foi eu que gerei Onésimo, meu filho que gerei na prisão. Então, meus amados irmãos, pegar um versículo isolado e jogar no rosto do outro para querer lhe proibir, para querer lhe tirar do discernimento espiritual, é muito fácil. Mas vamos ver o contexto. Aqueles que Jesus proibiu que chamássemos de pai ou de mestre, são aqueles que são hipócritas, são aqueles que são fariseus, são aqueles que buscam os primeiros lugares, as honras, que buscam ser cumprimentados nas praças, não porque são mestres de fato, mas porque querem ser ovacionados como mestres, como pessoas importantes, como pessoas grandes. Então, não caiamos nessa tolice, porque nós podemos sim chamar papa de pai, nós podemos sim chamar padres de pais. Por quê? Porque não foi proibido isso. Foi proibido chamar um hipócrita, fariseu de mestre, mas não um homem de Deus. Não um homem que nos educa na palavra, na doutrina, da santa e amada igreja católica apostólica romana. Deus abençoe você.